Olá pessoal, por aqui Gustavo Souza e no vídeo de hoje a gente vai ver como fazer um roteiro perfeito para fotografar na sua igreja. Esse vai ser um guia completo dos princípios e do roteiro propriamente dito para você fazer fotos e contar uma história de cair o queixo. Quero falar para você que fotografar na igreja é mais do que um simples registro, faz parte da comunicação e evangelismo. Já pensou na importância disso? Então fica comigo até o final que eu vou te mostrar como se envolver de uma forma mais profissional nesse ministério que é tão importante. Quero dizer que cada igreja tem a sua programação, a sua doxologia. Essa daqui, esse roteiro é baseado na igreja adventista do sétimo dia, que está aí parecido dos evangélicos, que é parecido também com os protestantes. Se esse roteiro não é igual ao da sua igreja, sem problemas, com uma simples adaptação você consegue fazer perfeito. Ah, não se preocupem em anotar, porque eu dei um bônus bem legal para vocês. Na descrição do vídeo tem um resumo de tudo. Então presta atenção e depois fica com a essência. Ah, detalhe, no final do vídeo tem uma playlist incrível para você assistir, tá legal? Sobre fotografia de igrejas. Depois eu falo mais sobre isso. Vamos para o vídeo. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A parte número 1 eu vou falar sobre os princípios. E a parte número 2 eu vou falar sobre o roteiro propriamente dito. O princípio é aquilo que te norteia, aquilo que baliza suas decisões. Em alguma dúvida você fala, opa, isso aqui tem a ver ou não com o princípio. Aí você consegue responder sim ou não, numa situação onde você estiver fotografando. Então vamos lá, para o princípio número 1. Contar histórias. Isso é para isso que você está lá. É a narrativa visual que vai colocar o espectador, a pessoa que está fazendo a leitura da imagem, dentro da igreja, mesmo não estando lá. Isso daí você vai contar essa história nas redes sociais, você vai contar essa história num site. Então é muito importante. Princípio número 2. Fotos abertas e detalhes. Sempre quando você for mudar de cena, faça fotos abertas de grande angular, né? Como uma mão postas, como uma emoção na hora da erosão. Isso daí vai contribuir para você contar a história. Agora vamos para o princípio número 3. Princípio 80-20. Básico e criativo. Você vai ser 80% básico e 20% criativo. Presta atenção. O que importa é você passar a mensagem de forma eficiente. A cereja do bolo como fotos com ângulo diferente, fotos com uma contraluz, fotos de silhueta, fotos de dupla exposição. Princípio número 4. A tríade da construção da imagem. A tríade se baseia em luz, composição e emoção. Presta atenção. Esses três elementos vão fazer a foto poderosa para você. Princípio número 5. A emoção é a mais importante. Ok. Isso daí não é uma regra. Isso daí é para mim, tá? Desculpa. Presta atenção. Nesse princípio, eu prefiro você fazer uma composição errada ou a iluminação não está boa no local, mas tenha a foto com emoção. Às vezes não dá tempo de você fazer a composição perfeita ou fazer o ajuste perfeito de exposição na sua câmera. Mas tenta pegar a emoção, porque aquilo lá passa em uma fração de segundos. Você não consegue pensar em ajustes, porque a emoção passa. É um choro, é alguém com um sentimento fervoroso. Então foca na emoção. Aos pouquinhos, com a parte técnica, você vai desenvolvendo e aí você vai juntar tudo isso num elemento só. Princípio número 6. Seja despercebido na igreja. Nada mais inconveniente do que um fotógrafo que quer aparecer mais do que o padre, que quer aparecer mais do que o pastor, fica passando na frente da câmera enquanto os outros querem filmar. Não é mesmo? Então, seja discreto. Agora, eu vou falar para você sete pontos para você prestar atenção, entendeu? Que vai ser o nosso roteiro. Então, presta atenção. Eu estou aqui com a minha colinha, que eu não quero esquecer nada aqui para falar para vocês, tá? Ah, isso daqui, esses passos, esses pontos que eu estou te falando, que vai do 1 ao 7, eles são em ordem, tá? Eles são em ordem de doxologia, né? Da programação. Então, por exemplo, as pessoas vão entrando na igreja, vai ter alguém, né? Eles vão se confraternizando na frente da igreja e vão entrando. Dependendo da igreja, às vezes assim, às vezes não. Fotos na fachada da igreja. Número 1. Para quem começar a ver a imagem, saber onde que você está. E não só o prédio, mas fotografa bem amplo, o máximo que você vai poder, tipo com uma grande angular. E depois você vai fechando. Então, em primeiro lugar, fotos da fachada da igreja. Número 2. Fotos da entrada. Sempre, é, praticamente tem alguém na recepção, recebendo os membros da igreja, recebendo os visitantes. Esse é um momento muito legal de você fotografar emoção, um sorriso, um aperto de mão, um abraço, tá legal? Aí, nessa entrada. Número 3. Fotos do louvor. Na igreja divintista, depois disso, já existe um louvor. Para o pessoal ir, já chegar na igreja, já ficar cantando. E já começa a fotografar no louvor, tá? Não se esqueça dos princípios, tá? Primeiro, foto aberta. Depois, foto fechada. Emoção em primeiro lugar. Você vai ver o pessoal cantando, dando o máximo de si, adorando a Deus. Foque e fotografe isso, tá? Depois, você fotografa nas... Igreja divintista evangélica chama células, né? Você vai fotografar nas células. Na igreja divintista é a escola sabatina. Você vai na escolinha, especialmente das crianças, tá? As crianças é o que mais dá view. É o que mais engaja. Só que você tem que ter o cuidado. Pergunta para as mães, assim, olha, eu estou fotografando para a igreja. Posso fotografar o seu filhinho? Você pode pegar as fotos depois no Facebook. Elas vão adorar e elas vão permitir você fazer essas fotos, tá? Nunca tive nenhum problema. É só você ser educado, discreto e falar quem é você e o que você está fazendo lá. Porque, às vezes, pode ter uma visita. As fotos infantis saem fotos maravilhosas. Então, não negligencie esse ponto. Depois, vamos aqui para fotos da adoração. Depois da escolinha das crianças, depois das células, o pessoal volta para a igreja. Lá vai ter uma adoração. Essa adoração é a que precede o culto principal. Então, essa adoração é a mais importante de todas, tá? É onde as pessoas se preparam espiritualmente para receber a palavra de Deus. Então, é muito lindo fotografar essa parte, tá? Que nem vocês estão vendo aí. Olha quantas imagens, quantas fotos lindas dá para fazer. Ah, quer fazer fotos como essas? Eu ensinei o passo a passo. No final do vídeo, você vai ver a playlist com todos esses vídeos. Até mesmo eu ensinando a fazer a edição de imagens, tá legal? Depois, você vai fazer as fotos do culto divino, propriamente. Essa daí é a parte mais fácil. Por quê? Não tem muita interação. É só o pastor ou o padre lá falando. E você, nesse momento, você pode usar um pouquinho da sua criatividade, né? Porque você vai fotografar bastante. Interessante é você andar na igreja com descrição, mas procurando ângulos diferentes para a sua narrativa visual ser enriquecida. Aí, o que vai enriquecer? As fotos criativas, tá? Que nem essa que vocês estão vendo aí. Fotos com detalhes e nuances e cores diferentes. Busque isso daí. E depois, existem momentos especiais, que é o número 7 aqui que eu quero dizer para vocês, que são as fotos de batismos, dos batismos e eventos especiais. Batismo, eu sempre fotografo com uma grande angular. Essa lente que eu estou fotografando é uma grande angular. Ela é mais aberta. Então, ela é perfeita para você fotografar batismo. Por quê? Você, geralmente, vai estar no local meio confinado, meio apertadinho para fotografar. Então, para se colocar lá, é só numa distância de uma escada e tal. Então, você vai conseguir lidar bem isso daí com uma lente grande angular. Uma lente, por exemplo, 24-70, você já consegue fazer essas fotos aí, tá legal? Eu acho que esse vídeo é mais que um roteiro, é um guia para você dar o seu melhor a Deus e fotografar lindamente da forma mais profissional na sua igreja. Espero verdadeiramente que esse vídeo tenha inspirado você. Curta e compartilhe esses vídeos, esse vídeo daqui, com as pessoas que gostam de fotografia e estão envolvidas com o ministério da sua igreja. Isso vai ser muito importante. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Meu nome é Gustavo Souza, fica comigo, siga o seu coração. Tchau! 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 Tchau!